Começamos o Notícias Pastorais de hoje falando da comemoração pelo Jubileu de Prata de Dom Alberto Taveira. Familiares, amigos, o clero de Belém e bispos convidados participaram da celebração. Com a igreja lotada, a celebração iniciou com a leitura de uma carta enviada pelo Santo Padre a Dom Alberto Taveira. Padre João Paulo Dantas narrou as palavras do Papa Francisco. No próximo dia 6 do mês de julho, para a tua alegria e de outros, venerável irmão, ocorre o dia do aniversário de 25 anos de tua ordenação episcopal. Certamente, este singular momento da tua vida o encoraja, te encoraja a agradecer de coração a Deus Todo-Poderoso pelos muitos favores e dões concedidos a ti durante estes anos. A mensagem do Papa Francisco pelos 25 anos de episcopado de Dom Alberto, trouxe alegria ao arcebispo de Belém. Com o coração cheio de júbilo, por essas palavras altamente consoladoras do Papa Francisco, iniciemos esta Eucaristia reconhecendo-nos pecadores, mas tocados profundamente pela misericórdia de Deus. A missa do Jubileu de Ouro contou com a participação de bispos de vários regionais, sacerdotes de Belém, religiosas, amigos e familiares do arcebispo. A missa teve uma liturgia especial voltada à vocação. Na homilia, o presidente do Regional Norte 2 da CNBB, Dom Bernardo Balmã, destacou a alegria do trabalho pastoral de Dom Alberto e seu empenho na ordenação de novos padres. Sobre a alegria, e as muitas alegrias que Dom Alberto já teve e tem na sua vida, e vai ter ainda, é de poder ter ordenado tantos sacerdotes. Muitos padres receberam o ministério através das suas mãos e através da sua oração. Inclusive aqui são muitos os presentes que receberam a ordenação sacerdotal. Eu pediria que todos aqueles que receberam a ordenação sacerdotal, através das mãos de Dom Alberto, ficassem de pé. Vamos dar uma salva e palmas. Com certeza nós temos ainda muito mais sacerdotes que também não estão aqui presentes, mas que também foram ordenados por Dom Alberto. O ofertório foi marcado pela presença dos irmãos de Dom Alberto. Dirlene Fernando e Sônia Moselli Correia levaram vinho e pão para o altar. Música Nesta catedral, ao enviar quase 300 ministros da palavra, um mandato para uma grande e bela missão em nossa arquidiocese, na manutenção das pequenas comunidades ou comunidades eclesiais, das ruas, becos, praças, etc., como o senhor mesmo falava, aliás, palavras muito inspiradas naquele dia, o senhor dizia assim, eu não quero ver vocês dentro das igrejas, nem das capelas, eu quero ver vocês nas ruas, nas praças, criando e fortalecendo as comunidades. Obrigado por sua presença paterna entre nós padres, como o senhor gosta de dizer, os meus padres. Deus o abençoe e o cumbule de graças. Entre os dias 20 e 24 de julho, acontece mais uma edição da Caminhada da Juventude organizada pela Diocese de Castanhal. O Romário Alencar veio aqui com a gente para dar todos os detalhes. Romário, já é uma tradição dentro da Diocese, essa caminhada começou como um acampamento, fala um pouquinho pra gente. É, a nossa Caminhada da Juventude já vai para a sua décima edição. Anos anteriores, ela acontecia na cidade de Salinas, era um acampamento, né? Dom Carlos, nosso bispo, teve essa ideia de reunir essa multidão de jovens para fazer esse encontro pessoal com o senhor. E este ano vai ser algo diferente, esse ano vai ser estilo Jornada Mundial da Juventude, na qual iremos celebrar junto com a juventude na cidade de Vigia. E como é que vai acontecer a programação? A saída é no dia 20. O que acontece a partir do dia 20? Toda a juventude das paróquias se organizam, né? E vamos se encontrar na comunidade de São Sebastião, na entrada de colares, na qual iremos fazer uma celebração inicial de abertura com o nosso Dom Carlos, e depois vamos em caminhada até Vigia. Na entrada de colares são mais ou menos 20 a 24 quilômetros, que os jovens vão caminhando à noite, animando, rezando também. E lá na entrada de Vigia temos uma santa missa com o nosso bispo. A culminância desse evento será em Vigia. Em Vigia, né? Depois que chegar em Vigia, a nossa diocese tem 34 paróquias, e elas ficarão hospedadas nas comunidades da paróquia de Vigia. Os jovens ficaram nas casas, das famílias e tudo. E no decorrer até domingo temos uma programação recheada com visita nas famílias, com celebrações, confissões com os padres também. E iremos concluir no domingo com a grande missa de envio com o nosso bispo Dom Carlos. E como é que está a expectativa, Romário? A gente sabe que já está aí próximo. Como é que fica o coração do pessoal que está organizando a caminhada? A gente tem que rezar. Rezar bastante para que possa ocorrer tudo bem com a graça de Deus. A expectativa é grande. Hoje, reunindo com os animadores das paróquias, nós estamos confirmados em torno de 3 mil a 3 mil e 500 jovens para este evento. Agora, para participar, precisa se inscrever? Basta ser voluntário em alguma paróquia? A inscrição é pelas paróquias. Na verdade, este evento é para a juventude da diocese. Então, são todos os grupos, movimentos de expressões juvenis que são convidados a participar desta caminhada da juventude. Tá certo. Para finalizar o nosso bate-papo, eu peço só para que você convide quem está nos assistindo, principalmente a da diocese de Castanel, para participar. Você, jovem, que está nos assistindo, também é convidado a participar da nossa caminhada da juventude. Venha, traga sua caravana, reúna com seu paróquio e venha participar junto com ele deste momento lindo e celebrar o jubileu dos jovens. Tá certo. Obrigada, România, pela sua presença aqui com a gente. Eu aproveito para lembrar, então, que a partir do dia 20 é a saída dessa grande caminhada da juventude na diocese de Castanel. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Agora, nós vamos falar das homenagens à Nossa Senhora do Carmo, aqui em Belém. O padre Daniel Cunha veio aqui com a gente para falar da festividade que acontece na Cidade Velha. Padre Daniel, desde a reinauguração, a restauração da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, já começou maior movimentação lá na paróquia. Então, esse ano está tendo toda uma festividade especial. Sim, nós somos a Igreja do Carmo, conhecida em Belém, uma igreja bonita, histórica. E para nós é um prazer estar desenvolvendo esta festividade a fim de congregar mais a comunidade. Na verdade, é a primeira vez que nos preparamos assim com maior empenho, com maior zelo, para uma festividade de maior alcance. Justamente por também valorizar as pessoas que nos frequentam, a beleza da igreja e o fato de estarmos localizados ali, na Cidade Velha. E como é que vai ser a programação? Olha, a nossa programação se inicia dia 13, com o trido. Vamos rezar o ofício de Nossa Senhora. E logo em seguida teremos programação cultural, de modo particular, na quinta, que é dia 15, e dia 16, o dia da festividade. E no grande dia 16, padre, como é que foi pensado esse dia? Olha, nós pensamos iniciarmos com uma alvorada de fogos e 7 horas da manhã nós teremos missa presidida pelos salesianos, padre Daniel, padre Bené, nós que acompanhamos a comunidade. Às 12 horas, temos também uma culminância de uma atividade da nossa Catedral da Sé, com o Cônego Gonçalo, que deve estar conosco. E ao fim da tarde, às 17 horas, teremos uma procissão ali no entorno da igreja, com a presença do Monsenhor Cid, às 18 horas, presidindo para nós a Eucaristia. Padre Daniel, diante da importância da Igreja de Nossa Senhora do Carmo aqui para a nossa Arquidiocese, é importante a gente citar também que a igreja já está aberta ao público, as celebrações acontecem sempre, é todo domingo. Fala um pouquinho para a gente. Sim, de fato. Após a restauração, a nossa igreja voltou ao seu ritmo ordinário. Então nós temos celebrações sempre aos sábados, às 18 horas para a comunidade, e no domingo pela manhã, às 7 horas também da comunidade. Agora, com certeza, está mais bonita, mais bela. Então convidamos você também a estar conosco, participar da vida ordinária da nossa comunidade, e contemplar também, muitos com certeza ainda não viram, a igreja após a reforma, e com certeza está muito bonita. Tá certo. A gente aproveita para deixar o convite, então, Padre Daniel, para essa festividade. Inicia, então, com o tríodo no dia 13. Os festejos seguem até o dia 16. Todos estão convidados a participar. É a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, aqui na Cidade Velha. Mais uma vez, eu agradeço a presença aqui com a gente, e a gente vai aproveitar agora para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Nesta segunda-feira, de 11 de julho, o arcebispo metropolitano de Belém celebra missa na comunidade Maradentro, em Outeiro, às 18h. Na terça-feira, dia 12, a manhã de Dom Alberto Taveira Corrêa se divide em audiência e reunião. Na quarta-feira, dia 13, acontece a missa de envio para a Jornada Mundial da Juventude dos Jovens da Paróquia Jesus Bom Samaritano, no bairro do Tapanã, às 20h. Já na quinta-feira, Dom Alberto celebra a missa e crisma na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Benevides, às 19h. Nesta segunda-feira, Dom Irineu Romã entra em retiro espiritual até o dia 14 de julho. Neste final de semana, tem início a festividade de Nossa Senhora do Carmo, em Benevides, aqui na região metropolitana de Belém. O Padre André Rêligas está aqui com a gente para falar sobre essa festividade. Padre André, é uma honra participar de mais uma festividade de Nossa Senhora do Carmo. É uma honra estar aqui e de convidar as pessoas na lista de uma festa para a 61ª vez que nós vamos celebrar este ano. Agora, para o começo dessa festividade, vocês realizam toda uma programação antecipada para preparar a comunidade, preparar todo o município de Benevides para a festividade. Sim, foi muito bonito durante sete dias e depois visitar as comunidades, as três comunidades que nós temos, e ir lá com a imagem, e depois terminando com a missa, Nossa Senhora sempre nos leva até Jesus. Mas foi um envolvimento da comunidade, de criar uma família paroquial. Comunidade e comidades, todos fazem parte de uma única festa. E agora, Padre, com esse início de festividade, fale um pouquinho para a gente dessa programação. Começamos domingo, antes, começamos sexta-feira com a festa da processão até o Carmelo. Porque é bonito, as irmãs atrás de grados são gente que fazem parte da nossa festa. Eles escolhem Deus, eles dizem desapego de tudo. só Deus importa. Esse é um impulso novo para todos nós. E foi interessante este ano que nós fomos também para a Missão Belém, Vituba, e lá temos 160 pessoas que vêm da rua, moradores da rua, dependendo de alcool e droga, e lá também tinha esta Terra Santa. Esta missa foi tão especial que as pessoas disseram que essa gente escolheu Deus, este momento de Deus. também na Mariápolis passamos com quatro bairros, uma nova unidade, um novo vínculo entre as comunidades, os responsáveis das comunidades vieram para Mariápolis, porque este ano foi a Missa lá, e também foi Terra Santa. Deus habita aqui e quer caminhar com o seu povo. E a partir deste domingo inicia oficialmente a festividade dentro da paróquia. começa às sete de manhã a Missa para os guardas e todos que querem ser uma Missa cedo, e depois das oito horas começa o Sírio com toda a dignidade de uma cidade do interior, de uma aldeia, e três mil pessoas participam, e é uma festa do município também, porque é padroeira do município, e está toda uma expressão de fé, caminhando pelas ruas, enfeitado, música, canta, agradecendo pelas graças recebidas. Agora a festividade continua até o dia 17. Fale um pouquinho para a gente dessa programação. Sim. Domingo vem Dom Iredeo que vem celebrar, depois toda noite tem uma programação cultural na igreja, no São Piroquial. O ofício do Senhor do Carmo sempre é 18 e 30, 19 a Missa com um padre sempre diferente de nossos dioceses. É muito fácil convidar padres. É muito bonito fraterno de convidar cada vez um outro padre para celebrar, porque cada padre é filho de Maria. E de falar um pouquinho sobre Maria, sobre essa misericórdia que nós celebramos este ano. Depois tem 16, tem auxílio das crianças. É bonito também envolver as crianças e parquinhas grandes, mas pode falar baixinho. Porque tem parquinhas também para participar. E no dia 14, Dom Alberto estará com vocês também? Também. Não posso esquecer, Dom Alberto, 50 jovens vão ser crescimados nesta ocasião. Também é muito bonito convidar os bispos, porque tem uma grande... São pai de todas as paróquias que vêm com tanta disposição, com tanta presença, de dizer, a igreja é muito maior que a nossa paróquia, a igreja é universal, nós fazemos parte dessa grande família. Assim, o bispo vem e é sempre uma festa. Para encerrar a festa, no dia 17, ainda tem procissão para a Nossa Senhora? 16 tem procissão das crianças, 17 tem a missa e depois a bênção dos carros e todo o transporte. Hora, ficamos abençoando carros e bicicletas e motos. A novidade é, este ano, que vem cavalos que vão participar do Sírio. À noite, tem a procissão iluminada com Nossa Senhora no centro da cidade. Certo. Padre André, eu aproveito sua presença aqui para a gente relembrar, então, convidar as pessoas para participarem dessa festividade, iniciando este domingo, dia 10, segue até o dia 17. E talvez vai encontrar Larissa lá. Correto. E todos vocês, devotos de Nossa Senhora, agradeço por esta grande instrumento de comunicação, poder entrar na sua casa, dizer, é bonito a vida, Cristo está vivo, e nossa mãe está ao nosso lado. Obrigado. Está certo. Obrigada, Padre André. É nosso que agradecemos também. Sírio de Nossa Senhora do Carmo em Benevídeos, festividade de 10, agora 17 de julho. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural. Voltamos com as Notícias Pastorais de Belém. No último domingo, durante a solenidade de São Pedro, São Paulo, a Arquidiocese ganhou mais um padre. Moisés do Socorro Lima de Matos. A cerimônia aconteceu na Catedral de Belém. A ordenação presidida por Dom Alberto Taveira, na homilia, Dom Alberto destacou a alegria em contribuir com a ordenação de mais um presbítero. Durante os 25 anos de episcopado, o acerbisco já ordenou mais de 150 padres. Durante esses 25 anos, com esses três padres que eu ordeno neste mês, Moisés, Evandro e Divã, passam de 160 os padres que eu tive a alegria de ordenar durante esses anos de episcopado. Que presente melhor um bispo pode receber do que ver o seu ministério se multiplicando através do sacramento da Ordem. Após a homilia, o então diácono Moisés foi interrogado pelo bispo. Queres, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero? Como fiel colaborador da Ordem Episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Com a ladainha de todos os santos e a oração consecratória, Moisés foi ordenado. Revestido com a casula e a estola, se tornou o mais novo sacerdote da Arquidiocese de Belém. Padre Moisés Matos atuará na paróquia de Nossa Senhora de Fátima como vigário paroquial. Essa semana, o jornal Voz de Nazaré completou 103 anos. É um dos periódicos mais antigos do Brasil. Nossa equipe preparou uma série de reportagens especiais para mostrar este patrimônio paraense idealizado há mais de um século pelos padres barnabitas que conta a história da Igreja de Belém. Dos 400 anos de Belém, 100 estão registrados nessas páginas. Ou melhor, 103. O Voz de Nazaré é um dos jornais mais antigos do Brasil. resistente ao tempo, modificando-se com as gerações. Entre as páginas de papéis e páginas na internet, ele se mantém um centenário ativo. Mas não apenas muda, como também faz mudanças na vida das pessoas. Como a de Luiz Estumano, seu fotógrafo há 28 anos. Começou em um tempo que o jornal pertencia à Basílica Santuário, Nossa Senhora de Nazaré. Fui convidado pelo jornalista Eduardo Queiroz que me apresentou ao Padre Ramos na Basílica na época. E daí eu cheguei em 89 lá e comecei os trabalhos. Embora no início da profissão, porque também não tinha muita experiência, mas eu já fotografava alguma coisa. Aí depois eu fui ganhando, durante esse tempo eu fui ganhando corpo. A gente vai aprendendo muitas coisas. Aí eu fui desenvolvendo o trabalho lá. E nós tínhamos uma sala lá que é onde nós produzíamos o jornal. Então, naquela época a gente tinha uma atividade muito intensa, porque a gente ia mesmo para a campo, fazia as matérias nas paróquias. Todas as paróquias praticamente a gente, apesar do jornal ser um jornal paroquial, mas a gente fazia a cobertura de toda a arquidiocese. A gente não deixava de ir nos eventos de outras paróquias também. O Voz foi idealizado pelos padres barnabitas. Seu fundador foi padre Florence Deboá e por muitos anos sua sede era na Basílica Santuário. Quando na posse do Doraninha, na gestão do Doraninha, melhor falando, já que nós tínhamos a concessão da rádio, em seguida a concessão da TV, seria bom que a arquidiocese também tivesse um jornal. E houve uma negociação da arquidiocese através do Doraninha com os padres barnabitas. Essa foi a razão da migração da publicação do jornal através da Arquidiocese de Belém. Nesse período todo, quase 95, 97 anos, estava sob a condição, a guarda dos barnabitas, que são os fundadores, através do padre Deboá. Em 2003, o jornal passou a compor a Fundação Nazaré de Comunicação, que já possuía uma emissora de rádio e um canal de televisão, idealizados por Dom Vicente e Joaquim Zico e Dom Carlos Verzelete. Em vez de criar um novo semanário, Dom Vicente e Joaquim Zico negociou a transferência do Voz de Nazaré para a arquidiocese. Isso há 13 anos, formando assim o sistema de comunicação que vemos hoje, com rádio, o TV, o Jornal e o Portal. É um veículo que publica, que retrata, que informa, que ensina sobre a doutrina social da igreja, sobre tudo que envolve a doutrina da igreja católica, apostólica romana, esse jornal. Tanto que tem professores de catequese, mesmo de escolas bem primárias, que eles pedem subsídios aqui para trabalhar a questão da religiosidade nas escolas. Então, há importância de um veículo único que fala sobre religiosidade católica, como o Voz de Nazaré. André representa a atual geração de jornalistas do Voz de Nazaré. Entrou aqui há dois anos, pouco depois de se formar. O Centenário é uma escola da qual ele absorve grande conhecimento. Para mim, o Voz de Nazaré tem sido um grande aprendizado. Por ser essa questão de a primeira experiência no jornal empréstimo como jornalista, então, tudo é novo, mas não deixa de ser válido para a minha carreira. Então, sempre trazer a questão de correção de textos, a questão da preocupação com fotos. Então, toda essa organização que tem na produção jornalística tem sido um grande aprendizado para mim. E é enriquecedor para a minha carreira trabalhar no Voz, principalmente por ter também um ambiente muito agradável. com o funcionamento inicial na Basílica de Nazaré, o Voz veiculava apenas notícias da paróquia. A gente vai acompanhar agora um pouco do passado do jornal. O jornal está fazendo 103 anos em 2016. Ou seja, sua fundação é datada no ano de 1913. Mas a história da Voz de Nazaré é mais antiga. Vem de 1911. Ela surgiu, é claro, a partir da necessidade local, mas também pelo entusiasmo dos padres barnabitas franceses que aqui chegaram no início do século e então cheios de inteligência, cheios de entusiasmo porque eles vinham expulsos da França anticlerical, transbordavam pois de entusiasmo pelo anúncio do Evangelho. E iniciaram editando três almanacos 1911, 1912 e 1913. Ainda existem esses almanacos. são uma raridade e uma relíquia que nós temos. Ele é um dos mais antigos do Brasil e existe para noticiar a Igreja Católica e o principal, evangelizar. Falar da Voz de Nazaré dentro dos festejos dos 400 anos da fundação de Belém e do início da sua evangelização é falar, portanto, de 103 anos de serviços prestados a esta mesma evangelização. o Papa Paulo VI dizia que a missão da Igreja é evangelizar e evangelizar é anunciar Jesus Cristo e a Voz de Nazaré tem feito isso ao longo desses 103 anos. Sua fundação também está ligada à presença dos Padres Barnabitas franceses em Belém. E valia também por conta dos escritos do Padre de Boá o qual foi considerado pela professora Maria Anunciada Chaves como sendo um dos grandes vernaculistas do Padre de Bernat embora fosse francês ele aprendeu um português castiço um português perfeito seja na fala como na escrita ele se expressava muito bem. Hoje o jornal pertence à Arquidiocese de Belém mas antes era uma publicação da Basílica Santuário de Nazaré. O espaço onde atualmente funciona a sala do dízimo da igreja era a antiga redação da Voz de Nazaré uma publicação que só ganhou força ao longo do tempo. A partir de 70 então é que o jornal adquire o formato tabloide interessante como ele era completamente feito aqui em Belém e enviado para Macapá onde havia uma gráfica dos padres missionários do PIMI ele ia assim tipo quarta-feira e voltava na sexta para então ser distribuído no final de semana por conta das celebrações onde a ocorrência de pessoas era maior. No ano em que completa 103 anos o jornal conta com uma equipe que trabalha diariamente na produção de informação e evangelização um trabalho que envolve várias etapas. 103 anos de história de perseverança e da vontade de prosseguir anunciando pois diria o evangelho da alegria. E agora vamos conhecer alguns leitores do Voz de Nazaré a importância do jornal para as paróquias de Belém. Um jornal de circulação semanal encontrado na Fundação Nazaré de Comunicação e em todas as paróquias da Arquidiocese de Belém. O jornal Voz de Nazaré tem produção semanal. Cada edição como esta é lida por cerca de 25 mil pessoas e o motivo de todo esse interesse é a evangelização. Ele é importante pela evangelização que traz. são leituras de professores de freiras que escrevem e é super importante isso aí porque é um conhecimento a mais para a gente. Para a graça a leitura do jornal também é importante para conhecer as regiões episcopais. É o momento de aprendizado. Nós temos seis regiões episcopais então ele traz todas as informações quando tem ordenações horário de missas então é muito importante isso porque às vezes aqui que a gente fica o dia inteiro na terça-feira então tem gente que quer saber horário de missa de outra região e não sabe e aqui está traz sodinho. Quando perguntada sobre o Voz de Nazaré Maria Clara só tem elogios. Para mim a Voz de Nazaré é tudo na nossa religião é bem-vinda aqui no nosso santuário perpétuo socorro e traz as mensagens tudo de bom da igreja de Nazaré também. E dona Darlene sabe bem que leitura recomendar as pessoas. Recomendo é só que eu recomendo é o Voz de Nazaré. Na nossa última reportagem da série especial sobre os 103 anos do Voz vamos ver que este centenário só foi possível com a generosidade das pessoas com dedicação e doação o jornal chega aos seus mais de 25 mil leitores. A quinta-feira começa cedo aqui na Fundação Nazaré de Comunicação Os exemplares do jornal Voz de Nazaré chegam por volta das 7 horas da manhã daí se inicia o trabalho incansável da central de relacionamentos nós nós embalamos e fazemos as distribuições para as paróquias para as nossas doações que são de nossos colaboradores de nossos benfeitores que contribuem com uma certa quantia então eles têm direito a uma assinatura e fazemos a distribuição entre os assinantes de fora do estado porque aqui em Belém aqui na Grande Belém nós não temos mais assinantes os jornais estão sendo direcionados diretamente para as paróquias onde os interessados deverão se dirigir para procurar para fazer a compra do jornal Dona Elizabeth é voluntária nesse processo de recebimento e separação do jornal há um ano um trabalho que faz com muito carinho primeiramente porque nós estamos no ano da misericórdia e a gente tem que fazer as obras da misericórdia e depois é uma forma de agradecer agradecer a Deus pelo dom da minha vida pelas coisas pelas graças todas que eu já recebi na vida então eu decidi agora a partir de um certo tempo da minha vida me dedicar aos trabalhos do próximo de quem precisa ajudar Dona Carmen também é voluntária no jornal uma mulher criteriosa corrige cada edição antes e depois da publicação a primeira parte desse trabalho que é a parte da revisão nós procuramos ler tudo e fazemos as correções o acréscimo sempre com o intuito de melhor informar as pessoas e depois quando o jornal está pronto aí eu volto novamente aqui na fundação e procuro ver se foi feito as devidas correções então acerto então eu não meço sacrifício boa vontade tudo em favor da fundação Nazaré de Comunicação há também aquele voluntário que escreve para o jornal Benedito Otávio é o autor da coluna Santos da Semana um trabalho que realiza desde 2008 não tem retorno financeiro mas as graças é incontáveis porque aprofundar na vida dos santos é muito bom é para cada um de nós saber quem foi essas pessoas que deram o seu sangue é pela nossa igreja muitos não tiveram família foram rejeitados e mesmo assim se santificaram através disso porque hoje em dia a gente vê casos de pessoas que é abandonado e não tem outro rumo a não ser a vida do crime e muitos santos não eles dão exemplo que apesar do abandono eles se santificaram é muito bom ver a história dos santos só para trazer para a nossa vida e o trabalho se estendeu a família de Benedito passou também a vender os jornais junto com a esposa e os filhos ele consegue 250 leitores por semana a ideia de vender o jornal foi dos filhos a gente decidiu fazer porque primeiramente a gente queria ir para a jornada mundial quando o Papa veio aqui no Rio de Janeiro mas naquele tempo eu estava concluindo isso no médio então era difícil meu irmão ainda estava fazendo faculdade e eu estava no ensino médio então a gente teve esse período um pouco difícil mas com a ideia do meu irmão ele falou assim não, eu vou terminar faculdade terminar o ensino médio desde então a gente pode viajar junto para ir para a Fátima primeiramente a gente ia para Cracóvia mas como devido a crise econômica a gente transferiu para Portugal a ideia começou com os filhos e foi aperfeiçoada pelos pais eles vendem 250 exemplares por semana mas o número varia de acordo com os eventos da igreja nesses grandes eventos da Arquidiocese também nós sempre pegamos até uma edição a mais além dos 250 porque esse daqui já tem dono então quando a gente consegue pegar uma edição a mais a gente distribui já nos grandes eventos quando tem no Mangueirão ou na Escola de Educação Física ou lá mesmo no Centro de Cultura algum evento numa paróquia de festividade aí a gente leva a mais para poder fazer vender mais e também muitas vezes também quando eu levo para o meu trabalho porque quando eu vou fazer por eu ser cantora quando eu vou fazer um show numa paróquia aí eu levo o jornal e já saio distribuindo para o povo incentivando também a evangelização Seu João vende o jornal há cerca de 20 anos quando o voz ainda era da Basílica e faz todo o seu trabalho com muito carinho Eu comecei lá no Nazaré e fui convidado pelo Dom Zico do Vicente Zico e me botou aqui até hoje e eu faço tudo do coração e todinho e eu ainda sou da Guarda de Nazaré e faço tudo também com todo o coração e ainda ajudo aqui faço tudo do coração Conhecido como Jornal da Família Católica Voz de Nazaré como começou a ser chamada em sua fundação se preocupa com a evangelização das famílias de Belém do Pará do Brasil e do Mundo noticiando os principais fatos envolvendo a igreja Tem um grande significado não só para a Arquidiocese de Belém que tornou-se a sua grande detentora e mantenedora como também para a igreja do Brasil e do Mundo Nós sabemos que o jornal Voz de Nazaré ele é um dos pouquíssimos jornais do mundo inteiro que traz essas três colunas dedicadas às notícias locais nacionais e mundiais dando um exclusivo espaço à notícia do Vaticano e pelos testemunhos de várias pessoas que conseguem adquiri-los a gente vai percebendo a grande importância que ele tem a gente vai dar os detalhes do Verão Radical 2016 deixa a gente entender esse ano a programação também está extensa tem novidades fala um pouquinho para a gente tem novidades bom o Verão Radical ele nasceu primeiramente só para explicar porque nós vimos a necessidade do mês de julho as pessoas que vão de férias para a ilha de outeiro também as pessoas que moram lá de ter um verão diferente um verão com Cristo uma férias com Cristo não da férias para Deus estar com ele então nós teremos várias atividades várias programações para esses dias nós iniciaremos no dia 11 nós temos a missa de São Bento que é um dos patronos de nossa comunidade Dom Alberto que vai estar presidindo a Santa Missa às 18 horas na nossa casa de missão em outeiro iniciando todo o Verão Radical do dia 12 ao dia 15 nós proporcionamos as crianças de outeiro a colônia de férias que é uma colônia diferenciada do que é oferecido na sociedade então no dia 15 nós teremos um dia especial para essas crianças nós vamos fazer uma visita a Belém então eles vão visitar o Museu de Artes Sacras de Santo Alexandre também o Forte do Presépio e antes nós vamos fazer uma peregrinação até a Porta Santa da Catedral Metropolitana de Belém fazendo um momento ali também de oração da Divina Misericórdia com essas crianças no dia 16 nós teremos o Arraial que também começa com o Terço às 18 horas teremos quadrilhas músicas típicas comidas típicas e vai ser tudo uma graça uma benção de Deus do dia 19 ao dia 22 nós temos a Semana Missionária onde nós visitamos as pessoas que moram em Olteiro na Ilha de Olteiro mas também os veranistas então nós fazemos a evangelização nas praias lá de Olteiro levando um pouquinho também desse amor de Deus no dia 23 nós faremos uma festa de 15 anos comunitária para algumas crianças que iniciaram conosco com 7 anos e hoje estão com 15 anos e no dia 24 nós teremos um campeonato de futebol então tem um momento de evangelização antes e depois é o campeonato de futebol é uma programação extensa quem quiser todos os detalhezinhos para poder recordar as datas os horários como é que encontra nós temos então o nosso site da Mara Dentro www.maradento.com.br e também no Facebook da comunidade lancem as redes lá você vai encontrar todas as informações e também a gente aproveita para convidar as pessoas porque nós trabalhamos com voluntários monitores então você que quer também doar as suas férias para Jesus vem conosco participar e você que vai para o Teiro nós proporcionamos essas férias diferentes para você que você também possa visitar a nossa casa participar conosco de todas as atividades que teremos a programação da colônia de férias é voltada para as crianças de outeiro é sim para as crianças de outeiro são 60 crianças na verdade algumas fazem parte do projeto comunhão e vida que é um projeto que a comunidade tem na ilha de outeiro na nossa casa onde essas crianças elas estão conosco já há 6 anos algumas iniciaram esse ano então para proporcionar para elas também algo diferente e as inscrições que ainda não tem ainda estão sendo preenchidas para as crianças que também queiram participar conosco então todos os detalhes é só procurar a comunidade Maradento na internet e lá a gente consegue a programação segue então até o dia 24 de julho até o dia 24 de julho é o mês todo na verdade nós não tiramos férias nós doamos as nossas férias para Jesus em prol da evangelização com certeza obrigada Eliane por mais uma vez a sua presença aqui com a gente e falando em férias vamos aproveitar agora para acompanhar como foi o quinto acampamento dos jovens na renovação carismática católica da paróquia de Cristo Rei na Guanabara com o tema sigamos fortes e corajosos o evento reuniu 50 jovens da renovação carismática do grupo Água Viva uma missa marcou a abertura do evento no seminário de Juliano Moretti ocorreram as atividades o intuito desse evento é promover uma proximidade dos jovens fazer com que os jovens tenham uma experiência com Deus criem uma amizade criem uma relação com Deus busquem essa melhora de vida em Deus e essa felicidade mostrar como é feliz como é bom o ser de Deus como é maravilhoso e como é maravilhoso servir e servir de uma maneira correta servir de uma maneira santa foram dois dias de palestras momentos de oração e louvor para a juventude estamos realizando hoje o quinto acampamento de jovens cujo tema é pela misericórdia do Senhor sigamos fortes e corajosos esse acampamento tem a missão de levar a proposta de Deus para a vida dos jovens fazer o resgate de muitos jovens que buscam por algo melhor em suas vidas esse é o propósito do grupo de oração por isso estamos nessa intercessão pelos jovens e por todos porque este ano é o ano da misericórdia de Deus e nós temos que ser misericordiosos no ano da misericórdia o retiro buscou levar o jovem a experimentar a graça de Deus então venha também você fazer essa experiência com Cristo na sua paróquia nas suas comunidades porque Cristo sempre vai estar te esperando para que você tenha uma experiência com Ele e Ele está apaixonado por você e quer que você também se apaixone por Ele a misericórdia de Cristo não se cansa de nós o notícias pastorais vai ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp o número é 988023444 o notícias pastorais de hoje fica por aqui a gente se encontra no próximo final de semana até lá e aí o o o o o o Legenda Adriana Zanotto